Rogério, hoje nós temos aqui a delegação de autoridade, então hoje nós vamos trabalhar sobre isso, delegação de autoridade. Está no livro de Marcos 3, de 13 a 15, que fala assim, Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar. E a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os doze que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão, aos quais deu o nome de Boaneges, que quer dizer Filhos do Trovão, André, Filipe, Batolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas, Cariotes, que foi o que traiu. Alguém poderia argumentar que Jesus montou a equipe mais importante que já existiu. Ele escolheu pessoas específicas para desempenhar papéis específicos, pessoas improváveis para treinar, a fim de que alcancem todo o seu potencial. Jesus escolheu todos os doze membros do seu grupo deliberadamente. Ele não pediu opiniões, ele tomou suas decisões por si mesmo. Veja o que podemos aprender acerca da criação de uma equipe na forma como Jesus selecionou seus doze discípulos. E dos doze discípulos foram gerando, gerou pais da igreja, gerou servos e tudo. E aí gerou mais um, o pastor Rogerinho, que é servo. Amém. Gerou cada um de nós, discípulos dele. Porque nós somos discípulos de Jesus. E queremos continuar sendo discípulos de Jesus e fazer discípulos para Jesus. Certíssimo. Como diz, é errado é quem te apoia. Não, mas é isso mesmo, Ger. Nós realmente somos discípulos do Senhor, porque o Senhor discipulou bem a primeira geração de seus discípulos. E é muito interessante quando o próprio texto de Marcos diz que ele escolheu deliberadamente. Então ele escolheu aquelas pessoas. Claro que o texto diz que ele orou e outros textos paralelos diz que ele orou também antes de fazer essa separação. E nós vamos entender que para todos eles havia realmente um propósito específico. Até mesmo para o traidor. Deveria ter um que o traísse. Então até esse tinha um papel específico dentro do contexto. Porque havia necessidade de que alguém o traísse para se cumprir as escrituras. E é muito interessante que a gente muitas vezes acha que Jesus só tinha estes para escolher. E não é assim. Primeiro é que ele caminhou com alguns, tinha um grupo de seguidores e depois esses seguidores ele realmente chega e traz para mais perto. E é muito interessante quando a gente para para olhar, Guerra, nessa questão desse princípio, dessa escolha do Senhor. Que ele depois enviou os doze, mas depois ele tinha setenta que estavam nas mesmas condições do doze para enviar, conforme diz o relato de Lucas. Aí tem um outro relato muito interessante também de Lucas, mas lá no livro de Atos dos Apóstolos. Quando os discípulos entendem que tem que colocar mais uma pessoa para formar o grupo de doze, que era aquele... E é muito interessante quando a gente observa que eles tinham que colocar um no lugar de Judas. Mas tinha que ser um que tal como todos os doze foram testemunhas de todas as coisas que Jesus fez. E ali eles ainda tinham um grupo, e dentro desse grupo eles ainda tinham dúvida entre dois. Então, que viram tudo, que participaram de tudo, mas não eram entre os doze e ali tiraram sorte e o Espírito indicou Matias. Então a gente vai perceber que sempre tiveram um grupo maior ao redor de Jesus. Mas mesmo tendo esse grupo maior, tinha um grupo que estava sempre próximo. E ainda dentro desse grupo próximo tinha os mais íntimos, que eram os doze. Com certeza. Então, é bem interessante. Agora, o que realmente levou Jesus a separar esses doze especificamente? Então, porque Jesus via em cada um deles as habilidades e as coisas que eram necessárias para que não somente se cumprisse o ministério de Jesus e todas as coisas que ele teria que viver aqui, como também de dar continuidade àquilo que eles deveriam fazer depois que Jesus fosse. Então, essa delegação de autoridade, ela vem antes de uma escolha. Então, ele escolhe e depois que escolhe, ele delega essa autoridade. Então, isso é interessante. Agora, a gente tem alguns passos interessantes nessa delegação de autoridade que o Senhor nos mostra. A gente pode até ver mais um aí para dar continuidade a esse comentário introdutório. Aqui fala assim, veja o que podemos aprender acerca da criação de uma equipe na forma como Jesus selecionou os seus doze, né? Então, os exemplos aqui são excelentes. Primeiro, seleção. Ele os escolheu a dedo. Ele orou todas as noites a este respeito. Então, primeira coisa, orar ao respeito daquilo que você escolheu. Não é a direção de Deus. Jesus, ele era Deus, mas ele foi, orou ao Pai e pediu a direção. E nós? Nós temos que pegar a direção de Deus. Não é que através do Espírito Santo ele vai nos mostrar o que devemos fazer. É, e é muito interessante aí, Guerra, porque se Jesus, né, que tinha o Espírito Santo na sua plenitude nele, né, ele orou para saber quem é que ele vai escolher, né? Então, primeiro é porque ele tinha um grupo que ele podia escolher. Então, o grupo era maior do que doze, confirmando até mesmo aquilo que eu tinha comentado antes. Agora, se ele foi orar e orou durante noites e principalmente no texto, antes dessa escolha específica, uma noite inteira, né? Então, ele que era Deus, filho de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele orou a noite inteira? Então, nós precisamos realmente orar para saber quem é que nós vamos trazer para perto de nós e quem é que vai estar do nosso lado, né? Então, ele sabia todas as coisas e isso não fez com que ele abrisse mão da oração, da confirmação e da testificação. Então, muitas vezes a gente entra numa fria, né, entra num relacionamento que não era para entrar, faz uma aliança que não era para fazer, traz as pessoas para uma relação até mesmo de dependência da gente, transfere a autoridade que não era para transferir, por quê? Porque não oramos o suficiente e o Senhor, ele nos orienta a orar e orar. Quando a pessoa não pega orientação, nós temos o caso de Josué lá, aquele povo procurou Josué lá, aquele rei, não é? Josué capítulo 9, né? Ele não pediu orientação a Deus e depois teve que manter a aliança. Sim. Né? Porque eles falaram, já que você fez a aliança, agora você não pode fazer mais nada com a gente. Isso é uma relação que é... nós lidamos, todos nós, com os seres humanos, todos os dias, a questão de decisões e escolhas. Agora, quando a pessoa exerce ainda, assim, funções de liderança, né, se torna muito mais desafiador e é essa questão de você escolher, em certo sentido, você escolher ou Deus te direcionar, né, a pessoa que pode ou deve estar junto com você, fazer parte dessa seleção, né, seleção, compor esse grupo, né, então isso é uma questão extremamente desafiadora, né, para todos nós. E, para isso, nós precisamos, o nosso segundo item, o que é que é? Motivação. Ele escolheu aqueles que ele mesmo queria. Havia química, não é? Então, nós sabemos assim, eu sei que química, né, assim, tem um pouquinho a ver com a matemática, mas essa química aqui é outra, então nós vamos pedir o nosso matemático que explique essa química. Alguma coisa é para arrumar aí no meio. O Rogério, seguiu só um pouquinho, só para eu poder já citar algumas participações aqui, nós estamos com várias. Então, nós temos uma participação aqui de 63, é lá de Palmas, no Tocantins, que é a Geisa. Ela disse assim, meu filho Charles foi chamado para começar quinta-feira as aulas de restauração da alma. Ele comentou que esteve com o pastor Jorge. Jorge é o pastor Guerra? Que Deus continue usando vocês. Não, não, minha irmã Geisa, é, os grupos, né, ele foi chamado para estar nos grupos. E o Jorge é Jorge mesmo, né, não é o pastor Guerra, não. Pastor Guerra é o pastor Guerra. Jorge é um dos membros da nossa equipe que está ministrando os grupos, né, pequenos e os grupos masculinos. Então, o seu filho está nesse grupo, tá, Jorge? Então, nós temos aí uma equipe que nos dá todo o suporte, né, e graças a Deus por essa equipe abençoada, viu? Nós temos aqui a participação também de DD41, que eu acho que é Curitiba. Diz assim, bom dia, paz amados, parabéns por essa programação abençoada. Peço oração pela documentação da minha casa, para que seja liberada e pode comentar sobre chuva, seródia e temporã, Marcos e Janete, do Campo de Santana, lá em Curitiba, Paraná. Obrigado. Deixa eu levar mais um aqui. DD67. Paz do Senhor, pastores, boa semana para vocês. Obrigado para você também e para todos nós, né? Deus abençoe vocês, são uma bênção em nossas vidas, é o Magno da Academia. Vamos seguindo firme nas promessas com Jesus na frente, é isso aí. Viu, Magno? Continua firme aí e abençoamos aí o seu trabalho, né, o seu negócio, que é a Academia, e possa aí prosperar grandemente. DD19, paz, pastores, queridos e felizes. Isso nos anima e abençoa, né, para mais uma semana. Amém. Orem, por favor, pela minha saúde e a minha casa. É a Rita de Serra Negra, já fazia um tempinho, né? Que a Rita não participava. Abraço, viu, Rita? Você e toda a sua casa, né, e sejam abençoados aí na semana também de vocês. O Guerra, essa questão aí da química, né, a gente normalmente usa essa expressão para dizer que há uma identidade ou há uma reação, né? Sim, com certeza. Então, quando há uma química, a gente usa sempre quando há uma atração ou uma química que gera algo bom, mas a química também, ela pode ser uma química que gera algo ruim, né? Porque nem todo composto químico, ele é bom. Tem alguns compostos que são explosivos, né? Igual o trinitrotolueno, por exemplo, conhecido como TNT. Então, ele é um explosivo. Então, o nome já diz, né? Trinitrotolueno. E dói mesmo, explode, viu? Então, mas essa química, normalmente nós, quando usamos essa expressão da química, é porque nós estamos pensando na questão da atração e da mistura, né? Essa identificação. Quando dois elementos, mesmo sendo diferentes, e eu acho que é isso que é interessante a gente entender. São dois elementos diferentes. Mas quando esses dois elementos, sendo diferentes, eles estão juntos, eles formam, não perdem a sua essência, mas eles juntos formam um outro composto ou um outro elemento. Então, vamos dar um exemplo simples da água, por exemplo. Que são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O hidrogênio continua sendo hidrogênio, o oxigênio continua sendo oxigênio, completamente diferente os dois. Mas quando os dois se juntam, né? Então, eles são atraídos, e realmente há uma força eletromagnética que normalmente atrai os elementos. Eles são atraídos em determinadas condições, e aí formam um outro, uma outra substância, não tão simples quanto os dois átomos de hidrogênio e de oxigênio, mas eles juntos formam uma molécula ou uma substância mais composta e com outras características. Você entendeu? Se não tivesse chamado pastoral, ele ia ser professor de química também. Você entendeu? Eu entendi tudinho. Não, tudinho. Mas é exatamente isso que eu creio que Jesus teria feito. É verdade. Ele escolheu pessoas completamente diferentes umas das outras. Mas que juntos ali, e ligados nele, formou o que hoje a gente tem, que é a maior organização, nem é uma organização, mas uma organização viva, um organismo que tem permanecido durante 20 séculos, mesmo enfrentando todas as adversidades que a igreja enfrenta. Então, olha bem, foi mais do que explosivo. Muito mais. Muito mais. Depois dessa forma, explodiu a minha cabeça. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.